Fala galera cheguei Jogames na área, então hoje vamos criar o nosso personagem Escolhi esse aqui, o Yellow Face, o inscrito pediu, então vamos fazer nele mesmo Você vai precisar desse boneco, ou boneco que você for criar, você cria no Paint Ou baixa uma imagem, nós vamos criar esse aqui, só de demonstração Você vai precisar do Fight Factory Classic, que eu vou deixar na descrição do vídeo Então vamos transformar essa imagem em bitmap, editar, você vai precisar transformar ela Você ou usa o Photoshop ou usa o Paint Eu deixei esse fundo rosa, depois vou explicar a vocês Pode botar qualquer fundo aqui verde, colocar amarelo Vamos lá, só não pode colocar a mesma imagem do entorno do personagem Senão você não vai conseguir fazer A gente vem aqui em salvar, salvar como, imagem em bitmap O meu já está, mas vamos substituir Fecha aqui Você vai precisar também criar uma pasta Eu criei uma pasta, vou deletar aqui Você cria uma pasta, novo, pasta Eu vou colocar face, o nome dele é Yellow Face, mas eu vou botar face Para ficar pequeno Vamos abrir o Fight Factory Sim Abrindo aqui Você vai vir em arquivo, templates, ElectroBatePlayer Arquivo, templates, ElectroBatePlayer Você vai vir aqui embaixo Em Sprite Vai abrir essa aba aqui Aqui nessas setinhas você Vai para frente, vai para trás Você coloca aqui no 3, tá bom Vem aqui de novo Agora em Editor de Paletas Na parte direita que vamos mexer agora Essa parte aqui Você vem em Abrir Imagem Abrir Imagem Beleza Procure agora o seu personagem Onde você botou a imagem do seu personagem Eu coloquei na área de trabalho Eu venho aqui, clico aqui Olha, não tem nada Beleza, vamos aqui embaixo No Tipo E botar Bitmap Pronto Clico no meu boneco E clico em Abrir Tá aqui Agora tem que passar as cores do meu boneco Para esse quadrado Né Está todo escuro Ok Clico em Optimizar Otimizar na verdade Pum Apareceu tudo aqui Ok, acabou Não Não acabamos ainda Temos que passar Essas imagens Para este lado Então eu clico com o botão Esquerdo No primeiro bloco Seguro o Shift E clico O Shift É uma setinha para cima Que tem no teclado Tá galera Tem teclado aí Que está apagado Então Teclado Com a seta para cima Você vem aqui No penúltimo Pum Clicou Agora vamos passar Clico com o botão Clico com o botão Direito Achei Ó Clico com o botão Direito Achei o meu fundo E jogo para cá Para o último bloco Transferir Pronto Eu venho em adicionar Vou na minha imagem Clico em abrir Está aqui a minha imagem Agora eu vou inserir A palheta nas imagens Né Coloco o nome aqui Ó Não Inserindo a palheta Nas imagens Eu vou Na minha pasta nova Face E eu vou botar o nome Face Salvar Agora eu vou criar Minha palheta Que é aqui em salvar Aqui mesmo Nessa pasta nova Você bota Face Eu coloco o nome Que você colocou aí Salvar Pronto Fecha aqui Agora aqui Né No 3 Eu vou aqui em adicionar Vou na minha pasta nova Face Aqui deixa 0 Mesmo Que é O movimento dele parado É o grupo 0 Centro base Palheta compartilhada E ok Vou colocar ele aqui Só arrastar ele Com o botão esquerdo Do mouse Vou colocar ele aqui Em cima certinho Ok Aqui desse lado Palheta de cores Está vendo que não tem A imagem aqui Que a gente fez lá Clica com o botão direito Fecha essa guia Vem aqui Em abrir Nessa pastinha Vamos procurar Nossa pasta nova Ok E está aqui Face.act Abrir Pronto Está aqui a nossa Palheta de imagem O que que a gente Vai fazer agora Nós vamos vir aqui Em definições Tá E vamos colocar O nome do nosso boneco Aqui é face Mesmo Que é o nome do char O nome que vai ficar No jogo É aqui Tá Yellow Face É o que vai aparecer Na imagem da luta Lá Data de criação Vou botar a data de hoje 9 de 1 De 2021 Versão não precisa Nome do autor Joygames Palheta você pode colocar 1,2,3,4 E por enquanto Está ok O que que a gente Vai fazer agora Nós vamos aqui Salvar tudo Procura a pasta A nossa pasta nova Vem face E coloca o nome do personagem Face E aperta enter Palheta global Ok Coloca o mesmo nome Aperta enter Mesmo nome Aperta enter Mesmo nome Aperta enter E mesmo nome Aperta enter Beleza Estão todos os nomes aqui Menos o arquivo SND Que eu não vou falar agora Ok Nós vemos aqui embaixo E tem que colocar A sua palheta Escrita aqui Face Ponto ACT Ok Você vai vir aqui Salvar como Deixa face mesmo E clica em salvar Substitui Salva tudo Vai sumir aqui O que que você vai fazer Vem em arquivo Abrir o char Aqui já vai direto Para sua pasta Se você não achar Você só você procurar Aqui sua pasta Ó Área de trabalho Vou em face Face.def Abrir Pronto Vamos ver como é que está O nosso char Se não abrir Nesse primeiro controle Aqui você vem Em opções Localiza o seu mug O meu não está aqui O meu está em Arquivo de programa Só você vir Nesse ícone aqui Do mug No seu Abrir Pronto Fecha aqui E abre o mug Olha o tamanho Tudo Tá gigante Tá gigante né Vamos fechar aqui Nós vemos aqui Em Constante Nessa pastinha azul Aqui tem tudo do boneco Power, life Quanto de ataque Quanto de vida Quanto de poder Vamos descer até aqui Em size Tá Ele está grande Que é a escala Altura dele Altura e largura Vamos colocar aqui É Zero Ponto Quatro E embaixo a mesma coisa Zero ponto quatro Ok Vamos aqui em state Atualizar a lista E salvar Vamos ver como é que ficou Round One Fight Essa altura está boa para ele Mas se a gente quiser diminuir mais A gente bota aqui Zero ponto três Zero ponto três Atualizar a lista Salvar Vamos direto do jogo Round One Fight Ficou bom desse tamanho Ele está indo para trás e para frente Só não tem movimento Porque a gente não fez ainda Tá Para trás e para frente Ele pula Ó Pula Só não abaixa Mas para trás e para frente Você já criou O seu personagem E está aqui A primeira parte do nosso vídeo Ok E até Até a próxima Tamo junto Rapaziada Tchau Obrigado.